Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos! Meu nome é Renato e você está no canal Harchangelo Games. Este que é o seu, o meu, o nosso canal de simulação pra console, pessoal. Nós estamos aqui no Fernbus Simulator. Todos vocês já conhecem esse jogo, esse jogaço de simulação de ônibus rodoviário. E nós estamos aqui com alguns passageiros, nós vamos levar de Berlim a Uzedon. Pessoal, eu sei que não é assim que se fala, mas como eu não entendo de alemão, também não vou ficar bem arriscando a falar as palavras, né? Porque fica feio demais, né? Mas enfim, vamos lá. Tem esse pessoal aqui, as bagagens já estavam aqui no jeito. Então, vamos pegar a passagem dessa galera aqui pra gente já meter o pé. Vamos lá. Tudo certo. Vamos ver aqui. Ok. Ok. Passagem inválida. Então, sobraram Estes dois aqui Valeu pessoal, espero o próximo ônibus De vocês aí Vamos fechar aqui E vamos nessa Pessoal, vamos nessa Porque Já deu o horário, vamos lá Pronto, vamos fechar a porta Vamos ligar o ar condicionado, né Então vamos lá Opa, desliguei o carro sem querer Sempre faço isso, pessoal É, eu preciso mudar O comando da parte elétrica Porque no disquinho aqui Ele não pega às vezes Vamos lá, peraí Agora vai Agora vamos lá Tudo certo, tudo ligado Acredito que sim É isso aí É isso aí E vamos nessa Pessoal, você que é novo no canal Você que já é inscrito do canal Você que já é inscrito do canal Sinto o dedo no like Ajuda a gente aí A fortalecer o canal Se inscreva Porque isso ajuda bastante Viu pessoal E também Não custa nada, né Valeu, obrigado pela colaboração De todos, hein Vamos lá Vamos sair aqui na rodoviária É, mas antes Vamos ligar esse Wi-Fi aqui O pessoal vai começar a reclamar De fato Que é o Wi-Fi, né Então vamos lá O Wi-Fi não está ligado É isso Onde que está o Wi-Fi Onde que está o Wi-Fi Vamos lá Onde que acende isso aqui Não estou vendo Wi-Fi Está aí o Wi-Fi Coisa acesa O ar-condicionado Acredito que seja tudo isso aí Aumento um pouquinho O ar-condicionado E está tudo certo Vamos lá Só colocar um Materialzinho aqui Olha esse relógio Está contando os minutos Caralho Só pode ser golpe Então vamos lá pessoal Vamos nessa Olha esse relógio Olha esse relógio Olha esse relógio A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Morgen habe ich eine Erkältung. Ich habe 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 eine Erkältung. Tchau, tchau. 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 Aqui ele é 40. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.